Joga a mãozinha pra cima, faz o sucesso chegando, hein? Oh, é bisicórdia em mim! É bom, não, eu tô na faca Tô aqui sentado nesse sofá, esperando pra conversar De ninguém, mas não quis me atender, o que será que tá havendo com você? Chegou uma foto sua no meu celular, você com essas amigas na amizade em bar Olha só, mas que situação, eu aqui em casa e você na cruzão Mas sei que tudo isso vai passar, aí você vai me procurar Eu vou te ligar, só pra te falar Que eu tô na parra, com uma mulherada Só com homens que regem boi e uma loura bem gelada Eu tô na parra, com uma mulherada Só com homens que regem boi e uma loura bem gelada Tô aqui sentado nesse sofá Te esperando pra conversar Te liguei, mas não quis me atender O que será que tá vendo com você? Chegou uma foto sua no meu celular Você com suas amigas na amizade em barra Olha só, mas que situação Eu aqui em casa e você na função Mas sei que tudo isso vai passar Aí você vai me procurar Eu vou te ligar só pra te falar Eu tô na farra com uma mulherada Só com um bisque, ré de boi e uma loura mijelada Eu tô na farra com uma mulherada Só com um bisque, ré de boi e uma loura mijelada Eu tô na farra com uma mulherada Só com um bisque, ré de boi e uma loura mijelada Eu tô na parra com uma mulherada Só com um whisky, handbook e uma loura bem gelada Oh, está na sacanagem, né? Você vai desistir assim, não sei Esse caldo é grito É pra tocar nos paredões Vem menina, me dá o seu amor Que eu te aqueci embaixo do meu cobertor Vem menina, você não é mole não Isso é um ciclão de mim Pra tocar no paredão Eita porra! É um ciclão de mim Sainha bem curtinha, estilo patricinha Nessa garota não para de perder a linha Chegando na balada, botando pra quebrar Os caras ficam louco, vem nessa gata rebolar Com o dedinho na boquinha, descendo até o chão Ai que delícia, essa mina é um tesão E vem menina, me dá o seu amor Que eu te aqueci embaixo do meu cobertor Vem menina, você não é mole não Me diz o que é que eu faço pra ganhar seu coração Vem menina, me dá o seu amor Que eu te aqueci embaixo do meu cobertor E vem menina, você não é mole não Me diz o que é que eu faço pra ganhar seu coração Essa é mais lenta, toca nos paredões Eita porra! Eita porra! Sainha bem curtinha, estilo patricinha Essa garota não para de perder a linha Chegando na balada, botando pra quebrar Os caras ficam louco, vem nessa gata rebolar Com o dedinho na boquinha, descendo até o chão Ai que delícia, essa mina é um tesão Com o dedinho na boquinha, descendo até o chão Ai que delícia, essa mina é um tesão Vem menina, me dá o seu amor Que eu te aqueci embaixo do meu cobertor Vem menina, você não é mole não Me diz o que é que eu faço pra ganhar seu coração Vem menina, me dá o seu amor Que eu te aqueci embaixo do meu cobertor Vem menina, você não é mole não Me diz o que é que eu faço pra ganhar seu coração Chama na swing Eu disse, Claudinho, o swing tá aqui Playboy bacana, playboy bacana De noite eu tô na farra e de dia eu tô na cama Playboy bacana, playboy bacana A novinha pira em mim porque eu sei que ela me ama Tu gosta da sacanagem, né? Muita gente achando que a solução dos problemas Estão em um copo de uísque Se ligue, ele tem alto grau de álcool Não de inteligência Mais uma minha, viu? Chama! Uh, 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 é no parceiro canguru Onde eu chego a galera da maior moral De roupa cara e perfume eu sou capa de jornal E cem por cento muito louco, rei da ostentação De Kavazak e o BMW não tem pra ninguém não E as bebida tudo eu banco, pois eu sei fazer As mina rica atirada querendo beber E os invejosos tudo doido de cara na lama Vou te mandando a real Playboy bacana, playboy bacana De noite eu tô na farra e de dia eu tô na cama Playboy bacana, playboy bacana A novinha pirime porque eu sei que ela me ama Playboy bacana, playboy bacana De noite eu tô na farra e de dia eu tô na cama Playboy bacana, playboy bacana A novinha pirime porque eu sei que ela me ama Onde eu chego a galera da maior moral De roupa cara e perfume eu sou capa de jornal E cem por cento muito louco, rei da ostentação De Kavazak e o BMW não tem pra ninguém não E as bebida tudo eu banco, pois eu sei fazer As mina rica atirada querendo beber E os invejosos tudo doido de cara na lama Vou te mandando a real Sou o Playboy Playboy bacana, playboy bacana De noite eu tô na farra e de dia eu tô na cama Playboy bacana, playboy bacana A novinha pirime porque eu sei que ela me ama Playboy bacana, playboy bacana De noite eu tô na farra e de dia eu tô na cama Playboy bacana, playboy bacana A novinha pirime porque eu sei que ela me ama Eu fiz o clão de mim Eu fiz o clão de mim, o swing está aqui Tu gosta da sacanagem, né? Toma nos peito, vai! É pra tocar no varedão Se a moda é ostentação, agora vamos ostentar Comprei casar na praia pra gente poder luxar Se a moda é ostentação, pode vir que a gente tem Os carros são de luxo, as bebidas são também Conta giro no painel, um sonzão todo invocado As novinha tudo pira nos meus carros embaixados A semana em Miami e no fim tô indo, pai Se quer ostentação, vem colar com o papai A mulherada toda doida dançando no meu iate Eu chamei a Paulinha, a Bruninha e a Nath Você me vendo assim, pode não imaginar Mas as festas que eu faço, o neném mal consegue dar Minha mãe me deu carinho, meu pai muita atenção Prazer sou Claudio Emi, 100% ostentação Vem, vem, vem e pode vir que a gente tem Mulher que andar comigo pode crer que passa bem Vem, 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 e pode vir que a gente tem Mulher que anda comigo, pode crer que passa, vem É o visitar o demido nosso jeito Se a moda é ostentação, agora vamos ostentar Comprei, casar na praia, pra gente poder luxar Se a moda é ostentação, pode vir que a gente tem Os carros são de luxo, as bebidas são também Contagiro no painel, um sonzão todo invocado As novinha tudo pira, nos meus carros rebaixados A semana em Miami, e no fim tô indo, pai Se quer ostentação, vem, cola com papai A mulherada toda doida, dançando no meu iate Eu chamei a Paulinha, a Bruninha e a Nath Você me vendo assim, pode não imaginar Mas a festa que eu faço, Nene Mar consegue dar Minha mãe me deu carinho, meu pai muita atenção Prazer sou Claudio em mim, 100% ostentação Vem, 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 pode vir que a gente tem Mulher que anda comigo, pode crer que passa bem Vem, 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 e pode vir que a gente tem Mulher que anda comigo, pode crer que passa bem Grava aí, vai! Copia nóis! É que cê mais uma nozinha, o swing daqui, eu piso igual de mim, a rocha mamãe. Olha que em cima e embaixo dá uma reboladinha, mãozinha no joelho e dá uma empinadinha. O homem que diz que cabeça de mulher nasceu pra ser enfeitada, é porque a dele já é o carnaval, respeita o pedreiro, menino! É que cê caldo em mim. Se jogue nessa dança, nesse swing que balança e faz você dançar. É pura adrenalina, vem entrar no clima, vem comigo, vem dançar. Olha pro lado e pro outro, vem que tá gostoso, pra frente e pra trás, isso aqui tá bom demais. Pra um lado e pro outro, vê que tá gostoso, pra frente e pra trás Isso aqui tá bom demais, empina vai, empina vem, empina vem, empina vai Isso aqui tá bom demais, empina vai, empina vem, empina vem, empina vai Isso aqui tá bom demais Olha aqui em cima, embaixo dá uma reboladinha Mocinha, luz, velho e dá uma empinadinha Em cima, embaixo dá uma reboladinha Mocinha, luz, velho e dá uma empinadinha Aqui em cima, embaixo dá uma empinadinha Mocinha, luz, velho e dá uma empinadinha Em cima, embaixo dá uma reboladinha Mocinha, luz, velho e empina vem, empina vai É, vem, se caldo em mim Sucesso Se joga e dança, dança nesse swing Que balança e faz você dançar Mura adrenalina, vem entrar no clima Vem comigo, vem dançar Olha pro lado e pro outro, vem que tá gostoso, pra frente e pra trás Isso aqui tá bom demais Empina vai, empina vem, empina vem, empina vai Isso aqui tá bom demais Empina vai, empina vem, empina vem, empina vai Isso aqui tá bom demais Olha aqui em cima, embaixo dá uma reboladinha Mãozinha no joelho e dá uma empinadinha Em cima, embaixo dá uma rebeladinha Mãozinha no joelho e dá um empinadinha Aqui em cima, embaixo dá uma reboladinha Mãozinha no joelho e dá um empinadinha Em cima, embaixo dá uma reboladinha Mãozinha no joelho e empina gostosa ��貼, pra trocar os paredões Isso é um palhão do Elvis e Glaudemir Do nosso jeito, hein? Vem que vem pra mim 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 Daquele jeito Chama! É o Swingal Aqui é a impressão Tão subindo com ela Pois os olhos dela vai te enfeitiçar Vai virar sua mente Deixa demente fazer pirar Essa mina é bandida Tem até carteirinha na associação Já ganhou muito homem com o seu jeitinho de pedir perdão Ela não desce do salto, tá sempre com a mira apontada pra ti Vai fazer arte manha, te ganha na manha até te iludir Te pegou uma vez, sei que o seu veneno já está cravado Não te dou mais de um dia, parceiro, você vai virar namorado Então esqueça as festinhas, esqueça as loucuras que você viveu Sorte não contra ela, eu tenho certeza, Deus me protegeu O meu corpo é fechado O escudo é sagrado, não é mole não Escutar meu conselho e se livrar dela, parceiro meu irmão Escutar meu conselho e se livrar dela, parceiro meu irmão Se livrar dela, doido Mas com sucesso Vai ficar na sua mente, hein Tô se melhorando com ela, pois os olhos dela vai te enfeitiçar Vai virar tua mente, deixa demente fazer pirar Essa mina é bandida, tem até carteirinha na associação Já ganhou muito homem com o seu jeitinho de pé de pedão Ela não desce do salto, tá sempre com a mira apontada pra ti Vai usar de manha, te ganha na manha até te iludir Te pegou uma vez, sei que o seu veneno já está cravado Não te dou mais de um dia, parceiro, você vai virar namorado Então esqueça as festinhas, esqueça as loucuras que você viveu Sorte não contra ela, eu tenho certeza, Deus me protegeu O meu corpo é fechado, o escudo é sagrado, não é mole não Escutar meu conselho e se livrar dela, parceiro, meu irmão Escutar meu conselho e se livrar dela, parceiro, meu irmão Se livrar dela, parceiro Essa mina é bandida, hein Ela vai te pegar, cara Vai, 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 vai É um bailão Vai, 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 vai Eu quero ver a novinha até o chão Vai, vai, vai É o swingão Isso é o Silvio, Cláudio M. Silva Estourei de novo, hein Show A rocha, a rocha, a rocha que ela gosta Você me enganou, feriu meu coração Não adianta mais de me pedir perdão Te dei o meu amor e você desperdiçou Agora vou sair de vez da sua vida E faço um bom aproveito com esse seu novo amor E se me perguntarem E se me perguntarem Ei, você tem falta da tua ex? Eu vou dizer assim Assim Que eu não tenho ex Eu me formatei Tô livre na balada Curtindo com a mulherada E eu não tenho ex Eu me formatei Tô livre na balada Curtindo com a mulherada Joga pra cima Meu batera E essa é pra dar menos Vale, dois Eu me sigo ao inimigo No seu meio Você me enganou, feriu meu coração Não adianta mais de me pedir perdão Te dei o meu amor e você desperdiçou Agora vou sair de vez da sua vida E faço um bom aproveito com esse seu novo amor E se me perguntarem Ei, tu sente falta da tua ex? Eu vou dizer assim Assim Eu não tenho ex Eu me formatei Tô livre na balada Curtindo com a mulherada Eu não tenho ex Eu me formatei Tô livre na balada Curtindo com a mulherada E eu não tenho ex Eu não tenho ex Eu me formatei Tô livre na balada Curtindo com a mulherada Sucesso pra tocar nos paredões É visível em mim Você sabe que eu te amo E não consigo ficar longe de você Essa distância entre nós Aperta o meu peito Faz o coração doer Vem ficar comigo Deixa ser o teu abrigo Tudo que eu mais quero é te fazer feliz Eu confundi as contas, horas pra poder te ver A nossa cama está vazia sem você Tô com saudades de você Meu amor Tô com saudades de o teu cheiro do sabor Daquele beijo gostoso Aquele abraço carinhoso Você me deixa louco Tô com saudades de você Meu amor Tô com saudades de o teu cheiro do sabor Daquele beijo gostoso Aquele abraço carinhoso Você me deixa louco Você me deixa louco Você sabe que eu te amo Não consigo ficar longe de você Essa distância entre nós Aperta o meu peito Faz o coração doer Vem ficar comigo Deixa ser teu abrigo Tudo que eu mais quero é te fazer feliz Eu conto dias, contas, horas pra poder te ver A nossa cama está vazia sem você Tô com saudades de você Meu amor Tô com saudades do teu cheiro do sabor Daquele beijo gostoso Aquele abraço carinhoso Você me deixa louco Tô com saudades de você Meu amor Tô com saudades do teu cheiro do sabor Daquele beijo gostoso Aquele abraço carinhoso Você me deixa louco Tô com saudades de você Tô com saudades do teu cheiro do sabor Daquele beijo gostoso Daquele abraço carinhoso Você me deixa louco Você me deixa louco Aquele beijo gostoso Aqui no Jumingau Estúdio Meu parceiro foi rio 87 FM É o biciclado em mim Não é caso sério mas também não é bagunça Se me deseja Se me deseja eu desejo você Se eu tô online você me procura Diz que me quer porque eu sei fazer Pra me instigar me chama de safado Mas se eu sou safado Eu sou o seu safado Se eu sou safado Eu sou o seu safado Assim ó Eu sou safado com você Safado com você Tô no privado e quero priver Eu sou safado com você Safado com você Tô no privado e quero priver Ô Ligacan Que eu quero te ver Ô Ligacan Que eu quero te ver Chama que é sucesso Mais um do papai aqui viu Meu nome da canção é Privada Privê Não é caso sério mas também não é bagunça Se me deseja eu desejo você Se eu tô online você me perturba Diz que me quer porque eu sei fazer Pra me instigar me chama de safado Mas se eu sou safado Eu sou o seu safado E se eu sou safado Eu sou o seu safado Vem assim ó Eu sou safado com você Safado com você Tô no privado e quero priver Eu sou safado com você Safado com você Tô no privado e quero priver Eu sou safado com você Safado com você Tô no privado e quero prever Eu sou safado com você, safado com você Tô no privado e quero prever Ô Ligacan, que eu quero te ver Ô Ligacan, que eu quero te ver Chama! Quer safadeza? Bola com o papai aqui, véi! Mas é pra aquela galera que gosta daquele amor É bom demais, Júnior! Show! É o vesícula de mim, falando de amor Sai mais uma rosa, tá tocando o seu coração Uh... 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 Escuta o que eu tenho pra te dizer É que eu sou louco por você É um sentimento que mexe comigo Então pra que se segurar? Vamos deixar tudo rolar E ver no que vai dar Você faz parte da minha vida, minha preferida A metade que voltava pro meu coração Tudo que eu sempre quis foi te fazer feliz Estar do seu lado Você faz parte da minha vida, minha preferida A metade que voltava pro meu coração Tudo que eu sempre quis foi te fazer feliz Estar do seu lado e não ligar pro que o povo diz Eu fiz o Claudemir falando de amor É pra se apaixonar Vem comigo assim Escuta o que eu tenho pra te dizer É que eu sou louco por você É um sentimento que mexe comigo Então pra que se segurar? Vamos deixar tudo rolar E ver no que vai dar Você faz parte da minha vida, minha preferida A metade que voltava pro meu coração Tudo que eu sempre quis foi te fazer feliz Estar do seu lado Você faz parte da minha vida, minha preferida A metade que voltava pro meu coração Tudo que eu sempre quis foi te fazer feliz Estar do seu lado e não ligar pro que o povo diz Você faz parte da minha vida, minha preferida A metade que voltava pro meu coração Tudo que eu sempre quis foi te fazer feliz Estar do seu lado Você faz parte da minha vida, minha preferida Você faz parte da minha vida, minha preferida A metade que voltava pro meu coração Tudo que eu sempre quis foi te fazer feliz Estar do seu lado e não ligar pro que o povo diz Eu te amo, não posso negar Você me faz bem, basta eu te olhar Do nada me impõe um sorriso no rosto Na boca a vontade ele sente teu gosto Teu beijo macio, tua boca suave Me faz viajar, encontrar minha metade Parece loucura, mas sei que não é Posso ser seu homem, você minha mulher E daí se acreditei nessa ilusão Acreditei na verdade, mas não era não Só sei que me faz bem Sendo assim não devo nada pra ninguém E daí se acreditei nessa ilusão Acreditei na verdade, mas não era não Só sei que me faz bem Sendo assim não devo nada pra ninguém Pra ninguém Eu te amo, não posso negar Você me faz bem, basta eu te olhar Do nada me impõe um sorriso no rosto Na boca a vontade ele sente teu gosto Teu beijo macio, tua boca suave Me faz viajar, encontrar minha metade Parece loucura, mas sei que não é Posso ser seu homem, você minha mulher E daí se acreditei nessa ilusão Acreditei na verdade, mas não era não Só sei que me faz bem Sendo assim não devo nada pra ninguém E daí se acreditei nessa ilusão Acreditei na verdade, mas não era não Só sei que me faz bem Sendo assim não devo nada pra ninguém E daí se acreditei nessa ilusão Acreditei na verdade, mas não era não Só sei que me faz bem Sendo assim não devo nada pra ninguém E daí se acreditei nessa ilusão Acreditei na verdade, mas não era não Só sei que me faz bem Sendo assim não devo nada pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Você vai chorar Nossa cama tá do jeito em que você deixou Seu cheiro ainda está no meu cobertor Gostava de te ver dormir Linda flor do meu jardim Que pena que tudo acampou aquela história de amor Tudo que passou ficou Guardadas nos meus pensamentos Em meus pensamentos Ainda sinto teu cheiro no meu travesseiro Como se você estivesse aqui Me amando, beijando meu corpo inteiro Como uma massa em que ter Ainda sinto teu cheiro no meu travesseiro Como se você estivesse aqui Me amando, beijando meu corpo inteiro Como uma massa em te ter Aqui Vem se apaixonar A nossa cama tá do jeito em que você deixou Seu cheiro ainda está no meu cobertor Gostava de te ver dormir Gostava de te ver dormir Linda flor do meu jardim Que pena que tudo acampou Que pena que tudo acampou aquela história de amor Tudo que passou ficou Guardadas nos meus pensamentos E meus pensamentos Ainda sinto teu cheiro no meu travesseiro Como se você estivesse aqui Me amando, beijando meu corpo inteiro Como uma massa em que ter Ainda sinto teu cheiro no meu travesseiro Como se você estivesse aqui Me amando, beijando meu corpo inteiro Como uma massa em que ter Ainda sinto teu cheiro no meu travesseiro Como se você estivesse aqui Me amando, beijando meu corpo inteiro Como uma massa em que ter Ainda sinto teu cheiro no meu travesseiro Como se você estivesse aqui Me amando, beijando meu corpo inteiro Como uma massa em que ter Aqui 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 Me amando, beijando meu corpo inteiro Como uma massa em que ter Aqui 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 Na beira da praia o sol a me aquecer Tudo faz lembrar você Ouço uma canção O vento assoprar no meu ouvido Uma voz no paraíso Me dizendo pra te amar Nas noites frias você me aqueceu Mas algo aconteceu Você foi embora E quando o conto é pra espantar do coração A saudade, a ilusão Ouça a voz que vem do céu Corte o mar e recomeça Nossa história de amor Tem que continuar És meu céu, meu paraíso És tudo que eu preciso Pro meu coração Salcei pra me tirar da solidão Eu hoje estou Resolvendo as mãos És a dona do meu coração Na beira da praia o sol a me aquecer Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Ouço uma canção E o vento assoprar no meu ouvido Uma voz do paraíso Me dizendo pra te amar Nas noites frias você me aquecer Nas noites frias você me aqueceu Mas algo aconteceu Você foi embora E quando o canto é pra espantar do coração A saudade, a ilusão A saudade, a ilusão Ouça a voz que vem do céu Pra te amar e recomeçar Nossa história de amor Tem que continuar És meu céu, meu paraíso És tudo que eu preciso Pro meu coração Só você pra me tirar da solidão Eu hoje estou Preso em suas mãos És a dona do meu coração Pode amar e recomeçar Nossa história de amor Nossa história de amor Tem que continuar És meu céu, meu paraíso És tudo que eu preciso Pro meu coração Só você pra me tirar da solidão Eu hoje estou Preso em tuas mãos És a dona do meu coração Do meu coração É o vizinho Cláudio O seu lindo tá aqui Agora tá chorando É lei de derramado Você que duvidou Que eu tava apaixonado Te dei o meu amor E você só me fez sofrer Por quê? Agora pede pra voltar Pra me ver feliz Com o novo amor Você não deu valor Agora arrependi de estar Querendo voltar Bem feito pra você Que só me fez sofrer Agora tá passando Tudo que eu passei Você brincou comigo Agora tá sendo brinquedo De outro Num dia você erra No outro você pensa Num dia você conserta Depois você aprende Que não devemos brincar Com sentimentos de alguém Num dia você erra No outro você pensa Num dia você conserta Depois você aprende Que não devemos brincar Com sentimentos de alguém Que nos amou Bem feito pra você, que só me fez sofrer Agora tá passando tudo que eu passei Você brincou comigo, agora tá sendo brinquedo De outra alguém, um dia você erra no outro Você pensa, num dia você conserta Depois você aprende que não devemos brincar Com sentimentos de alguém Num dia você erra, no outro você pensa Num dia você conserta, depois você aprende Que não devemos brincar Com sentimentos de alguém que nos amou É Luísa e Cláudia em mim Cansei de sofrer, cansei de chorar Por alguém que nunca soube me amar Eu te dei carinho, te dei atenção Você em troca me deu solidão Você me fez tantas promessas de amor Mas na verdade você nunca me amou O tempo passou e você me ligou Mas agora é tarde demais Agora resolvi mudar Vou fazer diferente, não vou me apegar Vou deletar você de vez do meu coração Bem que eu tentei te avisar Que um dia eu ia te deixar Você brincou comigo e me deixou na solidão A minha vida é condição E hoje dei férias pro meu coração A minha vida agora é barra, só balada e condição Hoje dei férias pro meu coração A minha vida agora é barra, Deus vai, vai, solidão Hoje dei férias pro meu coração A minha vida agora é barra, só balada e condição Hoje dei férias pro meu coração A minha vida agora é barra, Deus vai, vai, solidão Eu sei de sofrer, eu sei de chorar Por alguém que nunca soube me amar Eu te dei carinho, te dei atenção Você em troca me deu solidão Você me fez tantas promessas de amor Mas na verdade você nunca me amou O tempo passou e você me ligou E mais agora é tarde demais Agora resolvi mudar Eu vou fazer diferente, não vou me apegar Vou deletar você de vez do meu coração Bem que eu tentei te avisar Que um dia eu ia te deixar Você brincou comigo e me deixou na solidão A minha vida é condição Hoje dei férias pro meu coração A minha vida agora é barra, só balada e condição Hoje dei férias pro meu coração A minha vida agora é barra, Deus vai, vai, solidão Hoje dei férias pro meu coração A minha vida agora é barra, só balada e condição Hoje dei férias pro meu coração A minha vida agora é barra, Deus vai, vai, solidão Doitenta e sete, abm É rádio de boininha Miniparedão do Homem-Aranha TNT online Equipe base é farinha